Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje tem um convite muito especial pra fazer pra você. Acontece agora a Brasil Promotion, que iniciou ontem e vai até dia 2 de agosto, das 13h até as 20h. E o seu querido maravilhoso professor está indo pra lá nesse exato momento pra fazer a cobertura de imprensa e trazer todas as novidades pra você desse mundo. Detalhe, é a maior feira sobre brindes do Brasil e tem muito marketing, palestras. Cara, é uma feira totalmente diferenciada. Se você der uma pesquisada no YouTube e colocar lá Brasil Promotion 2017, 2016, você vai ver que são ilhas. Ilhas de stand, cada um com uma novidade diferente. Tem uns corredores pras pessoas que estão passando, transitando e se você está cansado, está cheio de puff. Então sempre tem novidade, é uma feira totalmente diferente. Eu garanto pra você que você vai se surpreender. Porque não adianta você ter um copo long drink, um copo twist e aí você não sabe vender. Lá você terá todas as informações e terá assim noção, falar, poxa meu, olha só que interessante isso. Eu poderia ter feito isso pra alavancar mais as minhas vendas. Então não vai ter só stand lá pra você ficar vendo copos, né, os brindes. Olha, eu vou falar pra você, totalmente diferente do que você já viu. É muito legal pessoal, é muito legal mesmo e você vai se surpreender. Tá certo? Começou ontem, tem hoje e vai até amanhã das 13h às 20h. Faça o seu credenciamento online, vou colocar aqui o link pra vocês, o endereço e aí caso você não consiga fazer o credenciamento online, você pode ir diretamente lá fazer na hora no balcão. Tá certo? Eu encontro você lá, hein. E aí, tá esperando o quê? Faça o credenciamento online direto, cara. Brasilpromotion.com.br Eu aguardo você lá, hein. Bom também!